Alô amigos, mais um vídeo aqui, atenção para o coronavírus, siga se preservando aí, ouça as orientações das autoridades na área científica, na área da saúde, veja as experiências internacionais, logo logo com certeza a gente sai dessa. Estava revendo aqui o Swisschamp, principal modelo dos canivetes suíços, da Victorinox, porque os canivetes suíços comportam também a Wenger, que eu não tenho nenhum, infelizmente não tenho nenhum modelo Wenger, mas eu estava transformando virtualmente o Swisschamp na ferramenta ideal para mim, mais completa do que ela já é. Ela é uma ferramenta completa, ela tem algumas inconveniências, a gente já tratou delas, muito grande, pesado, isso já foi tratado, porém é sim um canivete usual e que você consegue levar no bolso sem muita dificuldade. Mas transformando ele naquela ferramenta perfeita, nada é perfeito, a gente estava transformando, eu estava tentando transformar ele, verificando e passando ferramenta por ferramenta na ferramenta perfeita para mim. Isso pode levar aí a um trabalho mental de todos que estão acompanhando aí, aliás um abraço e obrigado por serem inscritos, por participarem, a fazer o mesmo, transformar o canivete suíço. Por que? Não é uma ferramenta perfeita para você. Por que isso? Porque cada pessoa tem suas necessidades, não é isso? Vamos passar aqui rapidamente as ferramentas dele e aí vocês vão vendo onde é que eu quero chegar. É o seguinte, o saca-rolhas é uma ferramenta, uma função do canivete muito contestada, para mim ela é super útil, está vendo como são as coisas? Por muitos ela é contestada, já não se tem muitas garrafas mais com rolhas e ela, embora que ela também você consegue fazer outras coisas com ela, não só abrir rolhas e garrafa, mas ela é muito contestada. Já para mim ela é importantíssima, então eu manteria o saca-rolha na ferramenta perfeita para mim, eu não tiraria ele não. Ainda mais, ele comporta mais uma função, que é a micro chavinha de fenda aqui, que só é colocada nos canivetes que tem saca-rolhas. Assim como manteria o alfinete. Já me livrou de muitos problemas, como por exemplo, resetar o captador de um violão no momento de emergência. Foi com esse alfinete, foi a falta desse alfinete, que eu não tinha ele na hora, que me fez nunca mais abandoná-lo. Então, são duas funções aqui, no caso três com a chavinha de fenda, que eu jamais mexeria, permaneceria. Mas tem essa segunda ferramenta aqui, o formão, que para mim, se tirasse ela daqui, não me faria falta nenhuma. Então, eu tiraria o formão. Quando eu pensei no que eu deixaria e no que eu tiraria, também comecei a pensar no que eu acrescentaria no lugar. Ah, se eu tiraria, isso aí ficaria vago? Não, acrescentaria. E eu sinto falta, como eu gosto muito das chaves, chave de fenda, chave estrela, para mim elas são muito úteis. É o que eu mais uso, inclusive, nessas ferramentas. Eu, imediatamente, pensei no que colocar, já que para mim, eu sei que para muitos o formão é importante, porque ele funciona. Eu já vi em vídeos, as pessoas trabalhando com ele. Para mim, ele é completamente inútil, se tirasse ela daqui, é até agradecer. Quer ver uma coisa boa para botar aí no lugar? Uma chavinha dessas, ó. Essa é a chave Allen, né? Eu não tenho certeza. Esse é um joguinho meu. Se você consegue substituir esse formão por uma chave dessa, se a Victoria Knox conseguisse, né? Pensasse nisso. Claro que a Victoria Knox não vai fazer um canivete para mim, né, amigos? Por favor. Mas, se conseguisse, ele passaria a ser mais útil para mim, porque o formão eu praticamente não uso. Praticamente não. Eu não usei, não tenho expectativa de usar. Pode ser que eu pague com a língua um dia, mas eu substituiria ele por uma chave Allen. As chavinhas de fenda, essa aqui é a chave de fenda do eletricista, que eles chamam, né? Porque ela tem essa cabecinha mais magra aqui, que cabe direitinho naqueles joguinhos de eletricidade mesmo. Eu manteria. Isso para mim é muito importante. Quanto mais chave de fenda aqui tiver, melhor para mim. O gancho também é uma ferramenta pouco compreendida. Eu manteria. Já precisei dele para ajudar a puxar corrente de bicicleta. Já precisei dele para puxar coisas. Poucas vezes, não vou dizer que foram muitas vezes. Mas, até às vezes eu fui subir ontem com uma lata de tinta aqui para o meu primeiro andazinho aqui para o meu quarto. Carreguei a lata de tinta, ao invés de pegar direto no arame, peguei com ele. Estava com ele no bolso, peguei com ele. Então, ele é útil para mim também, eu manteria. Agora, veja bem, gente. O Swiss Champ, e eu estou falando aqui, espero que vocês compreendam comigo. Eu não estou levando em conta, já que eu não entendo, da questão da engenharia. Do que é possível e o que não é. Mas eu vejo duas camadas aqui, dois layers, duas capas dele aqui, sem nada. Sem nada. Absolutamente sem nada. Não sei se não é possível botar, por conta da construção dele, as molas, que ficam por dentro, não permite que isso seja usado. Aqui é um componente mais blindado para comportar toda a engrenagem que tem dentro de uma peça dessa. Pode ser. Mas ele tem duas partes aqui sem nada. Que bom que seria, sabe, se pudesse ter aí uma chavinha de boca. Claro, não o número 14, mas o número 6, 5, 7. De um lado e do outro, cada lado uma, ou uma com aquela roldanazinha para abrir e fechar. Quem está achando isso impossível, a Wenger. A Wenger tem um canivete desse tamanho que tem uma chave de boca. A Wenger tem um canivete desse tamanho, do tamanho do Swiss Champ, se não me engano um pouquinho menor, que tem uma chave de boca. Ela vem para frente e é quase do tamanho desse aqui. Talvez seja 10, 9, não sei. Essa é 14, foi só para exemplificar. Então, que bom seria que pudesse se ocupar esse espaço aqui com uma ou duas chaves de boca. Ia ficar muito feliz e acresceria aí mais duas funções ao Swiss Champ, né? Claro, eu não vou dar aqui uma de prepotente, que só eu pensei nisso. Óbvio que a Vitória Knox pensou nisso também. Mas não fez, ou porque não pode, ou por questões de mercado mesmo, não é aceitável. O formão, a sovela, né? Que chamam punção para escariar, para pulsionar e escariar. Algum orifício, eu permaneceria. Ele é excelente. Permaneceria a anilhazinha. Não vejo como substituir. Poderia ter aqui, gente, agarrado já de séria nessa anilhazinha. Vou ver se eu consigo um dia para o meu, quem sabe. Tem aqueles cartões, né? Cards da Vitória Knox. Eles têm ali uma chavinha quadradinha com quatro bocas. Tem gente que compra, retira dali. Aqui não é um produto caro, eu não teria condição de comprar. Retira dali e engancha aqui. Você fica com mais quatro bocas, né? Duas chaves de fenda planas e duas chaves de fenda Philips. Ali. Então, já pensou se isso pudesse vir de série aqui. Eu estou transformando o meu Swiss Champ virtualmente na ferramenta perfeita para mim, tá? Seria genial que pudesse vir aqui, né? Manteria essa anilhazinha e acresceria esse quadradinho. Vem naquele Swiss Card da Victorinox. Você puxa ali, tem um quadradinho. Ele tem quatro cabecinhas. Duas são fendas planas. Duas são chaves Philips. Trela, como a gente chama aqui no Nordeste. Então, ter uma aqui seria genial, cara. Seria uma sacada de mestre. Pince e palito muito úteis, manteria. Caneta também manteria. Muito útil. Só que eu colocaria aqui, já que aqui tem dois, tem a pince e o palito, poderia ter dois aqui. Acho que nada na estrutura atrapalharia. Então, eu colocaria nesse mesmo formato uma pederneirazinha, sabe? Sabe uma pederneirazinha? Eu vi, tem gente que adapta já isso. Adapta e bota. Claro, que fosse uma coisa, eu sei que ia acabar rápido, né? A gente pode riscar ela própria com as costas aqui da lima, né? Se a gente usar essas costas aqui, a própria lima riscaria. Mas, claro, teria que ser uma coisa que vendesse refil em mais abundância, né? Que não fosse tão difícil conseguir os refis. Porque senão, rapidamente, as pessoas ficariam com seus canivetes incompletos. Porque ela quebraria fácil. Ela seria fininha. Afinal de contas, ela seria, talvez, da circunferência de uma caneta dessa. Então, daria para você fazer ali um fogo de emergência, alguma coisa desse tipo. Por que não, né? Viu uma pederneirazinha aqui? Uma barra de ferrocério aqui, pequenininha, que fosse adaptada aqui no canto. Já que aqui também tem dois. Quero crer que aqui também poderia ter dois. Então, eu acrescentaria isso. Estou viajando, tá, gente? Eu sei que é viagem. Permaneceria, lógico, a lâmina grande. Ela é importantíssima. Eu aceitaria que esse canivete tivesse só uma lâmina. Então, poderia suprimir a lâmina pequena. Mas, pensei, fui lá, vim cá, manteria ela também. É importante ter duas lâminas. Isso aqui é mais um estilete, um bisturi. É para outro tipo de coisa. Então, eu manteria... Desculpa. A lima, a chave, a serra de metais. Claro, eu manteria e manteria com as limas. Quem usa essa ferramenta, eu já vi em vídeos, eu nunca usei para cortar ferro mesmo. Vê a dificuldade, né? Quando a gente vai cortando e ele chega num certo nível de corte, as limas engancham muito. Fica muito difícil o corte. É um corte lento. Mas, funciona. Então, uma hora que você vai precisar cortar uma coisa de metal, de ferro, é bom ter. Eu apenas transformaria essa cabecinha realmente em uma pequena chave Philips. Ah, mas você pode usar com uma chave Philips. Eu já vi casos da pessoa usar e destruir essa pontinha. Porque ela não tem o reforço que tem uma chave para realmente ser uma Philips. Sei que ela pega os parafusos Philips pequenos. Mas, poderia ser já sugerida pela própria Victorinox. Então, eu manteria também essa ferramenta só adaptando essa pontinha para realmente uma Philips. Seguindo, está aqui uma ferramenta que eu, pessoalmente, está tudo que eu estou falando aqui, gente, estou falando para mim. Eu não teria problema nenhum em dispensar ela. Eu não sou pescador, nunca pesquei, não sei pescar. Claro que é uma pessoa que pesca, adora isso aqui. Porque eu já vi as pessoas tratando o peixe, descamando o peixe com isso aqui. É impressionante a funcionalidade disso aqui. Para mim, e eu estou falando para mim, tentando jogar para vocês o trabalho que vocês pensem mentalmente, o que seria para vocês. Mas, para mim, essa ferramenta poderia sair inteira. O que eu aproveitaria aqui e acharia importante é uma régua. Então, acho que a Wenger também tem um layer, uma função, que você puxa e tira uma pequena régua e ela abre novamente. Então, aqui poderia ter uma régua com duas aberturas, com a função só de régua, em polegadas e em centímetro. E ficaria só a régua. Poderia até botar embaixo da régua, manter esse escamador aqui. Um estator de anzol, acho que não. Acho que não precisaria. Poderia, já que a régua é feita e embaixo vai ficar livre. Por que não criar mais uma função? Então, eu acho que essa ferramenta eu tiraria por completo. Botaria uma pequena régua dupla que abrisse uma vez e outra vez com uma engrenagem no meio. Para ela abrir duas vezes. Ela poderia, provavelmente, ficar, inclusive, bem maior. Quase o dobro disso aqui. É uma ferramenta que eu dispensaria sem problema nenhum. As tesouras são importantíssimas. Tesoura. Jamais dispensaria. Eu não sei sair de casa sem uma tesourinha. Pode ser da menor que essa, mas eu não sei sair de casa sem uma tesourinha. O alicate é importantíssimo. Acabou de quebrar um galho ali para mim. Lá embaixo. Porque eu não tinha uma chavinha de boca. Eu tinha um parafusozinho com a boca quadrado. E não consegui uma chave. Então, eu tive que apertar com ele. É desconfortável. Não é ao que ele se destina propriamente. Até porque o parafuso que eu apertei agora foi em uma cama. E ele estava com difícil acesso. Mas consegui. Consegui resolver o problema com ele. Então, eu manteria, claro, o alicate. Tanto ele como todas as funções dele. O cortador de arame e a prensa de terminais aqui. Nunca usei, mas vai que. Essa mola, eu já tenho vídeo falando sobre ela. Digo que ela é uma das fragilidades da Victorinox. Eu transformaria ela. Tentaria transformar ela em uma mola mais parecida com a da Wenger. Uma coisa mais para sempre. Essa mola quebra para caramba. Tenho aí notícias de muitas quebras dessa mola. Eu tenho um rambler com a mola quebrada. A lupa eu manteria. Eu sei que é outro problema. Muita gente acha que não devia. Essa lupa não serve para nada. Ninguém usa lupa. Eu uso. Tenho problemas de vista. Uso óculos de grau, corretivo para ler. E a lupa me serve muito. Às vezes, coisas que eu pego para ler com a letrinha bem pequenininha. E outras coisas mais. Essa lupa, com ela, você pode conseguir fogo. Talvez por isso a Victorinox não pensou da pederneirazinha aqui. Porque com a lupa, tendo sol, é possível fazer fogo. E tem vídeos de pessoas realmente fazendo fogo com ela. Chave Philips perfeita. 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 Para mim, essa chave Philips. Ainda mais ela assim, em linha. Porque eu tenho também no Super Tinker. Mas ela aqui de lado. Funciona. Mas ela em linha assim é melhor ainda. Então, chave Philips. Se eu pudesse ter outra aqui de outro tamanho. Um pouquinho maior. E uma um pouquinho menor. Três seria o ideal. Mas, sem gula. Aqui pega na maioria dos parafusos. Realmente Philips. Com esse canivete, eu consigo apertar e frouxar. E soltar a maioria dos parafusos. Perfeito. A chave fenda. Com abre garrafas. É outra coisa. Ah, não tem mais nada. Garrafa para abrir. Tem muita cervejinha. Aquelas long neckzinhas são difíceis de abrir a mão. Então, você abrir com ela é perfeito. O desencapador de fios aqui também acaba sendo útil. Servindo já que é um acessório que não ocupa espaço na própria ferramenta. E o abre latas, que também é contestado. Muita gente diz que as latas tem aquele gancho. Pronto. As latas que tem aquele ganchinho para você abrir. Está aqui uma ferramenta que eu sempre uso para abrir. Aquilo é perigoso, aquele ganchinho. Já vi gente se machucar, se cortar feio naquele ganchinho. Ou ele quebrar antes da lata abrir. Com esse ganchinho, com esse gancho multiuso aqui, você puxa aquilo ali. É mais seguro para você. E você abre mais fácil. Eu não deixaria, eu não abriria a mão do abre latas nunca. Acho ele importantíssimo. Compro muita lata de sardinha. Gosto de sardinha. E abro com ela. As sardinhas que eu compro normalmente não vem com aquela argolinha. Quando vem, perfeito. Uso o gancho multiuso. E dessa forma, eu trouxe uma pauta aí que eu julgo ser interessante. Não sei se vocês vão gostar. Mas transformei aí o meu Swiss Champ no canivete perfeito para mim. A ocupação desses dois layers com chave de boca. Por que não a chavinha de boca aqui? Se você achar que era impossível, lembre-se que a Wenger tem um canivete desse tamanho com chave de boca aqui. Inclusive com uma roldana para abrir o tamanho dela. Se não me falha a memória. Eu trocaria esse formão por uma Allen. Uma chave Allen às vezes faz falta. Pegaria um tamanho padrão. Talvez a Allen seja difícil, porque ela exige realmente que seja do mesmo tamanho. Mas eu tentaria alguma outra ferramenta nesse pequeno espaço aqui. E pronto. E dispensaria essa, para mim, no meu caso, essa ferramenta de pesca. Que para mim não faz sentido algum. Eu jamais usei e não tenho expectativa de usar. Mas ele foi feito. Ele é quase perfeito. Ele só não é perfeito porque não foi feito para mim. Da forma que eu disse aqui. Pode ser que alguns concordem, outros discordem. E é isso que faz a graça aqui do canal. Gente, grande abraço. Muito obrigado. Indica aí o canal para as pessoas que gostam dessas coisas. E vamos tentar fazer o canal crescer. Quando chegar lá adiante, mil inscritos. Eu não estou preocupado com a quantidade. Mas quando chegar, aí eu vou fazer vídeos ao vivo. A gente vai poder conversar, se conhecer melhor. Tá certo? E assim vai rolando. Grande abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.